Ae, somos a banda Saguaros, estamos aqui preparando o show Ode à Solidariedade entre os Povos e temos um encontro marcado no dia 28 de julho, às 21h, no Campo Santo Antônio da UFSJ este show de encerramento do Inverno Cultural, juntamente com a banda Tuata de Dana e acompanhe toda a programação que começa neste sábado, dia 20 de julho, às 10h da manhã lá no Fortinho dos Emboabas já tem a abertura do evento e aí, de sábado até o domingo, dia 28 de julho, muita coisa vai acontecer nessa cidade Vem, se você está aí fora, está perto, está longe, chega que as coisas vão acontecer boas energias vão fluir em São João del Rey entre 20 e 28 de julho de 2019 Um abraço dos Saguaros Saguaros! Tenha refined градus! Ae, você está lá em cima, eu vou fazer muitas pessoas a Pará nos chamar de Eu volto com um jardim na África Você está vivendo uma unidad